A linha Provençal da Belle Eclair está ainda mais completa com estofados agora. Olha este lindão que eu estou mostrando no programa de hoje. O tecido dele, pena que você não pode sentir daí de casa, é veludo. Um veludo macio, gostoso. Ele está assim com uma estampa, é um veludo com uma estampa super delicada, maravilhoso. Ele tem 2,40 metros, este estofado, é para uma sala maior, né? E a profundidade dele, que eu achei o máximo, a profundidade aqui do assento é de 70 centímetros. Eu até comentei com a Leila, falei, Leila, nossa, parece uma cama. Ele é perfeito, tem um assento mais firme também. É um Provençal, é um estofado assim que você vai ter por muito e muito tempo. Olha, se precisar, você trocar daqui a alguns anos o tecido, para você mudar um pouquinho, porque a estrutura dele é perfeita. E este estofado, inclusive, está pronta a entrega aqui na Belle Eclair com um preço super especial, viu? Este estofado, pronta a entrega, só 10 parcelas de 350 reais. E está excelente o preço. Acompanhe essas duas almofadas, olha, com a mesma estampa do sofá. Lindas, né? Agora, eu sei que você deve estar olhando as outras almofadas, eu me encantei por elas também. Essas almofadas bordadas são do Vietnã. Olha que luxo, que graça, que requinte. São bem diferentes, né? Lindas, né? O sofá todo é maravilhoso. Amei, amei este estofado Provençal. Tem também, babem, meninas, nessas chés, olha, que você pode usar como num quarto ou na sala. Ela vai ser, assim, a atração com toda a certeza do seu ambiente. E o bacana do Provençal é que você não precisa ter tudo Provençal. O Provençal, ele pode ser misturado com outros estilos e dá mais charme, dá mais personalidade à decoração de qualquer ambiente. Belle Eclair, com este belo estofado para você conhecer, estas chés também e outros modelos de estofados que vale a pena você conhecer na linha Provençal, agora na Belle Eclair. Com excelentes preços, viu? Aqui na Avenida Independência, em Piracicaba, aqui em frente à Caixa Econômica Federal, Avenida Independência, esquina com a Dona Eugênia, Belle Eclair, o charme do Provençal em cada detalhe. Agora com estofados também. Amém.